E a Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão na rodovia Fernão Dias com a ajuda dos cães farejadores. Um carro foi parado ali pra fazer aquela checagem e ao verificar, os policiais encontraram ali em compartimento oculto 19 mil reais em dinheiro, joias e drogas durante essa fiscalização. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essa apreensão foi feita no Poço da PRF mesmo, no quilômetro 871 da rodovia, aqui em Pouso Alegre, nesta quarta-feira. Os cães farejadores encontraram em cerca de 300 gramas de maconha, além de mais de 20 joias em ouro e o dinheiro 19 mil reais. O homem motorista do carro de 28 anos disse à Polícia Rodoviária Federal que viajava de Santarém, no Pará, para Imbituba, em Santa Catarina. E não soube explicar aí a origem do dinheiro, das joias, das drogas, nem precisa falar, né? É crime por si só. E aí o homem foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre. E aí E aí